Seja bem-vindo a mais um programa. São dois filhos e dois amantes da cidade da Praia da Vitória. José Esteves e Ricardo Martins são conhecidos um pouco por toda a ilha devido às cantorias. Hoje atuam para si, que está em casa através do auditório do Ramo Grande, sem público, mas sempre a relembrar aquelas que são as nossas tradições. Música 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 E negro como a saudade Música E na primeira quadra eu quero Porque está na minha vez Música 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 Queria vê-los a voar Dos meus lábios para as casas De quem nos vai escutar Nesta terceira de Jesus Cantamos neste segundo Nesta praia de Santa Cruz Para os quatro cantos do mundo Também vai uma saudação Nas ondas do mar profundo Aos portugueses que estão Espalhados pelo mundo Para os nossos imigrantes Que estão no nosso pensamento E que estando em terras distantes Nos veem neste momento Estes tempos não são certos Para o povo português Mas os braços estão abertos À espera das amizades Que por todo o mundo Deve haver E que este ano não há Tão saudades Da terra que hoje viu nascer As saudades São sensações Que cobrem a alma de pranto Nem sequer ouve as funções Ao divino Espírito Santo Perdeu-se brilho e encanto Perdeu-se brilho e encanto Está sempre em nossa companhia Nunca antes foi visto Algo desta dimensão Algo desta dimensão Que até o Santo Cristo Não saiu para a procissão Tudo vem com mais desejo Desde o velho até a criança E é por isso Que eu vejo O futuro com esperança Oh, Ricardo é normal Ver a esperança No teu rosto Que se não houver carnaval Tu vais morrer De desgosto Que grande desgraça será Se não houver o carnaval Terceirense Mas ninguém sabe Se haverá O futuro a Deus pertence Eu cá não sei se vai dar Para ver dentro Tudo a miúde Porque em primeiro lugar Esta é a nossa saúde E se fizermos Um estudo A população Está baralhada Alguns apoiam Cancelar tudo Outros não querem Cancelar nada Ricardo Se manifestas A minha opinião É normal Antes de viver um ano Sem festas Que parar ao hospital Um ano sem festejar Para muitos Para muitos pode ser o pior Mas se isto for para nos salvar Assim é muito melhor Há que ter muita cautela Com a saúde na rivalta E há quem só dá Favor a ela Na hora em que ela falta Todos se devem Proteger Não é gritar Há que del rei Porque ninguém Pode dizer Desta água Não beberei E há gente Que se esquece Quando sai Para o caminho Que o mal Não acontece Só em casa Do vizinho Estamos todos Em igualdade Vai ser igual Para toda a gente Porque foi toda a humanidade Que teve de parar De repente Todos com a mesma sentença De parar Para não morrer O mundo todo Contra a doença O mundo Há de vencer Todos com a mesma sentença O abraço O abraço Ser mais saboroso Vamos matar Vamos matar Vamos festejar Vamos acontecer Vamos acontecer Vamos todos De quem está na linha Minha da frente Vamos se manter afastados E na saúde E na saúde Este ano É de jejum Não há festa Não há buda Não há buda Não há buda Mas em 2021 Voltamos com a força toda Este ano Este ano Não há buda Não há buda Pois não há buda Pois não há buda Estás mais foco Eu não posso estar de acordo Com a tua observação Que se alguém me achar mais gordo São efeitos da televisão Eu sabia que já vinhas Com um sorriso em cada canto O meu também tinha saudades minhas Por isso a me afeta tanto As pessoas perceberam Que as nossas medidas mudaram Ou os fatos encolheram Ou as barrigas alargaram Porque faltaram as cantigas Engordamos não sei porquê A prova está nas barrigas É aquilo que mais se vê Para matar os desconsolos Das festas e cantorias Foi um tolce fazer bumbos E cozer pão todos os dias Todos se armaram Em cozinheiros Puseu-se pra aí Muito retalho E foi por nada De que os padeiros De que os padeiros Não ficaram sem trabalho Tanta gente a cozer pão Todos usavam um truque Até havia competição De padeiros no Facebook Desenvolvemos no Facebook E não foi só Cá na terceira Pelo que foram Divulgando Mas essa foi Uma maneira do tempo seguir passando Desculpem esta brincadeira Não desfazendo a miséria É que às vezes a brincadeira É uma coisa muito séria E o que estamos a falar Não é de quem perdeu o juízo De uma certa maneira brincar Pois tudo isto é improviso E uma forma de animar Que hoje em dia é bem preciso E vem à chão as gravações Em tempo de pandemia Para levar as tradições Às casas com alegria E encher os corações De quem gosta de cantoria Foi uma forma de levar A todo o povo português Que gosta de ouvir cantar E já tinha saudades Talvez Foi uma forma de Sem te abraçar Também é tudo Dos vocês E antes Que a gente saia Estão vivas Estão vivas Estão vivas Estão na altura Estão vivas Numa forma de promover É assim desta maneira Porque tem gente para ver E para cantar há quantos queiram E assim não deixamos morrer A cultura da terceira Foi o mês desta viaja De cantigas e cantadores Tudo mudou na imagem Menos estes três senhores Por isso a minha homenagem A estes grandes tocadores Palmas para os tocadores Que para nós também tocaram Parabéns aos cantadores Que neste palco desfilaram E um abraço dos Açores Para os que nos escutaram O Ivandro tem as mãos prontas Para ser extraordinário Os dois delmindos nas pontas São hóstias de um sacrário E que me lembram E que me lembram três contas Da senhora do vosário E para fechar de vez Porque o tempo está passado Houvemos de voltar Talvez Para mais um serão rimado Gosto de ser português Deste país abençoado E fechamos este mês Com um abraço apertado Mais um programa a chegar ao fim Com destaque para a cultura Quanto a mim Despeço-me por hoje Mas com o compromisso De voltar já amanhã Como sempre Foi um gosto de estar Na sua companhia Até lá Tchau 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 Tchau